É super interessante parar para pensar que nesse contexto das normas tão dispersas desse setor, vira uma ANR6 que vai tornar, igual você disse, mais simples, mais transparente, mais uniforme, eu acho que é interessante a gente começar a pensar como vai ser esse caminho, e tudo isso por meio da regulação tarifária. Por que a regulação tarifária é tão importante? A importância da regulação tarifária, João, se dá simplesmente pelo fato de que a tarifa é a principal forma de remuneração do prestador de serviço. O prestador de serviço cobra pela prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, e para isso ele precisa cobrar tarifas. Essas tarifas precisam assegurar que esse serviço vai ser prestado de maneira adequada, porque existem inúmeros custos, tanto custos operacionais, para que esse serviço seja prestado, quanto custos de capital, custos de investimento para a universalização desse serviço. E é por isso que a tarifa assume esse papel central. O estabelecimento da tarifa, então, ele vai ter justamente esse objetivo, fazer com que o prestador seja remunerado de forma adequada pelo serviço que ele está prestando, e além disso, realizar os investimentos que ele se obrigou a cumprir no contrato de concessão. Ele precisa também cumprir metas, e para poder alcançar essas metas, ele precisa investir, e o dinheiro para esses investimentos virá primordialmente da tarifa. O nome disso se chama sustentabilidade econômico-financeira da operação, e por isso que ele é tão importante. Por outro lado, existe um princípio também, que é o princípio da modicidade tarifária. E o que significa isso? Que os serviços precisam ser cobrados pela menor tarifa possível para que essa sustentabilidade seja assegurada. Então, é importante que os usuários de serviços tão essenciais, como os serviços de água e esgotamento sanitário, possam ter a capacidade de pagar por esse serviço. É aí que entra o princípio da modicidade tarifária, e o desafio da regulação é justamente conciliar essas duas coisas. Tanto a remuneração adequada do prestador, quanto a modicidade tarifária. A definição da tarifa é muito complexa, ela pode envolver diversos fatores. Por exemplo, subsídios cruzados. Então, em alguns casos, cidades ou bairros mais ricos acabam pagando um valor maior do que cidades e bairros mais pobres, para poder viabilizar a prestação desse serviço. Muitas vezes nós temos subvenções governamentais, nós temos o governo colocando dinheiro para que os usuários paguem menos tarifas. Porque a gente sabe que tarifa é algo muito sensível no bolso das famílias, principalmente as famílias que mais precisam. E uma das coisas interessantes da NR6 é evitar a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais do prestador. Então, isso vai fazer com que a forma pela qual a tarifa vai ser calculada, ou tudo que chegar na casa do consumidor para pagamento, a forma disso acontecer vai ser mais transparente e vai evitar duplicações ou potenciais, diria que, obscuridades ou complexidades que podem atrapalhar a vida do usuário, podem atrapalhar a fiscalização e fazer com que as pessoas acabem pagando mais do que deveriam. Então, vamos lá.